Pensa Brasil com José Roberto Mendonça de Barros Professor José Roberto Mendonça de Barros, sempre de olho nos assuntos mais importantes Teve uma reunião, quer dizer, vai ter uma reunião de governadores brasileiros Com o enviado especial para tratar de clima do governo Joe Biden, que é o John Kerry E eles vão discutir projetos de natureza ambiental E na tua visão, isso tem um significado, razão pela qual o senhor quer falar sobre esse tema E eu queria entender por que é importante essa reunião, por que a gente tem que ficar de olho nessa reunião Porque reunião entre pessoas, autoridades, o tempo inteiro tem E muitas vezes termina num shaking hands, aperta a mão aqui e ali, tchau, 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 não acontece nada Mas na sua visão a gente tem que ficar de olho nessa, por quê? Por pelo menos três razões, Eduardo Antes de tudo, boa tarde a você, a Gabriela e ao Pablo A primeira, porque não é usual uma reunião de governadores para tratar de financiamento de projetos Com o todo poderoso da política ambiental do governo americano O secretário Kerry Por que que isso está acontecendo? Obviamente porque a política federal Com relação ao meio ambiente tem sido nada menos do que um desastre O ex-ministro Ricardo Salles Com a sua atuação, sempre passou a impressão que o governo não estava nem se importando Se a floresta fosse destruída, se o meio ambiente fosse para trás E isso levou então aos governadores, liderados pelo governador Renato Casagrande e do Espírito Santo A entrar em contato, a chamada coalizão dos governadores pelo clima E eles têm então essa reunião na sexta-feira com o secretário Kerry Onde vão apresentar nove projetos de várias naturezas Envolvendo bioeconomia, recuperação de florestas Recuperação de bacias hidrográficas Em todas as regiões do Brasil Buscando financiamento americano e europeu Eu acho que tem grande possibilidade disso acontecer E mais do que tudo, de quebrar essa barreira que o país tem desde que este governo começou Para tratar a série de questões ambientais no ponto de vista internacional E essa coalizão de governadores está representada por alguns deles A região sul vai ser representada pelo Eduardo Leite A sudeste pelo João Dória O centro-oeste pelo Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul Nordeste pelo Wellington Dias E o norte pelo Hélder Barbari E aí a coordenação geral é do Renato Casagrande É uma coisa inovadora, Eduardo Mostra que se não vai do jeito normal Que seria representação pelo governo federal Tem que quebrar essa barreira E buscar coisas realmente relevantes Agora, na sua visão, professor Na sua visão, professor Essa reunião alternativa A lógica tradicional Como o senhor falou Normalmente é o governo central O governo federal Que comanda esses acordos internacionais Pode mexer e melhorar de alguma maneira A imagem do Brasil lá fora Posto que são governos regionais O senhor acha que pode ter um impacto E produzir uma percepção um pouco melhor Porque o Brasil na área ambiental É puleiro de pato A imagem é horrorosa Exatamente Não só pode, como eu espero que sim Até porque, Eduardo Você concordaria Que a maior parte dos brasileiros A maior parte das empresas brasileiras A maior parte do próprio sistema político É francamente a favor da causa ambiental É uma posição ideológica Deplorável do governo federal Que leva ao limite Esse movimento antiambiental E eu, Eduardo Já escrevi muitas vezes Sobre isso e quero repetir Dinheiro ilegal Não vai trazer progresso para a Amazônia Derrubado ilegal da floresta Exportação ilegal de madeira Garimpo ilegal Isto não trará melhora para a região norte Nem melhora ambiental para qualquer região Então é muito relevante Que essa coalizão de governadores Represente Eu diria Eu acho que a imensa maioria dos brasileiros Que é a favor da causa ambiental E isso tem tudo para dar certo Acredito que haverá interesse Dos Estados Unidos e da Europa Em fazer esse financiamento É só lembrar, Eduardo Aquele fundo da Amazônia Que tinha 2 bilhões de dólares Foi bloqueado A primeira coisa que o Ricardo Saldes fez Foi bloquear esse fundo Ele nunca mais funcionou E esses recursos São extraordinariamente bem-vindos Então eu acho Esse movimento muito relevante E torço muito E acredito que ele poderá ser bem-sucedido E no caso do fundo amazônico Fazendo denúncias O ex-ministro Que até agora não foram comprovadas De corrupção Aquelas denúncias Como se 2 bilhões de dólares Fossem usados De qualquer maneira Professor José Roberto Mendonça de Barros Pensa Brasil Volta na terça-feira da semana que vem Abraço Abraço Fiquem bem Tchau, tchau Tchau, professor Tchau, tchau Tchau, tchau